Música Jornal da Malucelli, tive do meu coração Faz o presente a história, a energia de um campeão Jota, Jotinha, assim chamamos com razão Jota, Jota, Jotinha, alegria do povão Bandeiras balançam libertas No azul, beijando a amplidão Amor na torcida desperta Junto dela, meu coração Nova estrela brilhar Entre os clubes, conselação No Paraná, vai ecoar azul e branco Paz e paixão No Paraná, vai ecoar azul e branco Paz e paixão Jornal da Malucelli, tive do meu coração Faz o presente a história, a energia de um campeão Jota, Jotinha, assim chamamos com razão Jota, Jota, Jotinha, alegria do povão Bandeiras balançam libertas O azul, beijando a amplidão Amor na torcida desperta Junto dela, meu coração Nova estrela brilhar Entre os clubes, conselação No Paraná, vai ecoar azul e branco Paz e paixão No Paraná, vai ecoar azul e branco Paz e paixão No Paraná, vai ecoar azul e branco Paz e paixão